Sinais de ruas, postes de luz e novas estradas, mas ninguém em casa, pelo menos não ainda. Esta é uma tentativa da capital da Namíbia de ficar um passo à frente do êxodo das pessoas de áreas rurais para a cidade. Um degrau em um plano quase desconhecido, em um continente onde barracos à beira da cidade são normais. Eric se mudou para Vindhuk para arrumar uma casa com a esposa e os filhos. O trabalho tem sido duro, mas ele já faz melhorias na casa. Tudo é excelente, já que as ruas têm saneamento, têm luz e as pessoas podem se inscrever para pedaços de terra. Quero agora começar um pequeno negócio, como uma loja de lenha. Aqui é o novo assentamento de Otimóise. O desemprego na região chega a 50%, mas há água e eletricidade para dar apoio a quem precisa lutar por espaço. Até pouco tempo atrás eram somente barracos, mas olha as pessoas quando recebem algum auxílio. Elas ficam mais organizadas. Hoje eles têm casas de tijolos. Um sucesso com preço. Os 5% de crescimento da população todos os anos significam que tanto a terra como os recursos são esticados ao limite. O aumento populacional rápido já preocupa o prefeito. Nós nos encontramos em um momento complicado em termos de serviços básicos. Água, saneamento e casas. Como poderemos continuar a abastecer essas pessoas, tomar conta delas? Como nós vamos fazer para provar essas pessoas a cuidar dessas pessoas? Com trabalho regular, Eric tem a esperança de construir uma casa permanente para a família e provar que a mudança para a cidade foi valiosa. Obrigada. Obrigada. Liberta. Ewa идет. Obrigado.